Meu Coração Meu Coração ateu, quase acreditou Na Tua mão, que não passou de um leve adeus Breve pássaro pousado em minha mão Bateu asas e voou Meu Coração, por certo tempo passeou Na madrugada, procurando um jardim Flor amarela, flor de uma grande espera Logo meu coração ateu Se fala em mim e não em Ti É que nesse momento já me despedi Meu coração ateu não chora e não lembra Parte e fale-se embora Se falo em mim e não em Ti É que nesse momento já me despedi Meu coração ateu não chora e não lembra Parte e fale-se embora Música Meu coração ateu, quase acreditou Na Tua mão, que não passou de um leve adeus Breve pássaro pousado em minha mão Bateu asas e voou Meu coração ateu, quase acreditou Meu coração ateu, quase acreditou Meu coração por certo tempo passeou